Às vezes nós queremos mudar o mundo, queremos fazer uma revolução, mudar o país, mudar a cidade, mudar o Estado. Queremos reivindicar tantos direitos que nós como cidadãos temos o dever, porém, às vezes a gente não faz uma revolução dentro da gente. Às vezes o cara que é viciado em cigarro e tentar parar de fumar, como tem amigos que conseguiram parar, economizam 5, 10 reais por dia. Às vezes outras pessoas que têm outros vícios, como comer chocolate, tomar café, excessivamente economizar, não só vai fazer bem para a saúde, mas para o seu autocontrole, mais para a sua vida em si. Então, às vezes nós queremos, eu estou falando também da minha pessoa, acho que quando esses pensamentos chegam até vocês, antes de chegar até mim, é o que eu falo que eu vivo. Mas nós queremos, às vezes, fazer uma revolução no país, só que nós temos que fazer uma revolução dentro da gente, mudar nossos hábitos, mudar algumas coisas que nós fazemos, que o resultado sempre é o mesmo. E quando nós mudamos os nossos pensamentos, e quando nós mudamos as nossas atitudes, você pode ter certeza que o resultado vem diferente também. Um grande homem que viveu no primeiro século, apóstolo Paulo, são as cartas aos romanos, ele diz, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser diariamente renovada. Eu estava vendo uma palestra, e o palestrante dizia que a neurociência já comprovou que o nosso cérebro, ele tem dificuldade entre realidade e imaginação. E todas as vezes que você imagina alguma coisa, ele acredita. Embora seja impossível acontecer, ele acredita. Então, por que não fazer isso transformar em fé? Pensar positivo, pensar que as coisas vão acontecer, pensar que a gente pode, a gente é capaz, a gente tem capacidade, inteligência, abaixo, claro, de Deus. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renove a sua mente nesse dia. Que a sua mente não venha ser como a de ontem. Ontem já passou, hoje é um novo dia de renovar, hoje já é um novo dia de mudar. Porque a mudança, ela dói, mas ela é necessária. Um forte abraço.